Hoje a gente vai relembrar os maiores absurdos, exageros e presepadas que rolaram no extinto e inesquecível programa Pânico. Eu não gosto do Pânico. Fala, noventistas! Aqui é o Noide. Se você é aquele noventista que não perde o vídeo novo aqui do Canal 90, já capricha no like aqui embaixo. Mas se você tá chegando agora, fica muito à vontade e fica de boa. Se você curte o conteúdo desse vídeo, eu peço que você inscreva-se no canal. É de graça, você não perde os vídeos que rolam aqui de segunda a sexta-feira. Combinado? Então bora pro vídeo! Começando por uma das duplas mais icônicas do Pânico, Vesbo e Silvio, que nesse dia decidiram subir uma faixa enorme com vários balões pra dar feliz aniversário pra Chico Pinheiro. E detalhe, o plano era aparecer ao vivo na Globo. Você que está na sua casa vai ver hoje uma inserção de Vesbo e Silvio dentro da Rede Globo. O jornal começa meio-dia, são 11h, agora 11h30 da manhã. Aqui ó, a televisão já está aqui, nós vamos saber se a faixa vai vazar ou não. As aeronaves, os helicópteros da Rede Globo, a televisão tá aqui nos vigiando mesmo. Já perceberam a nossa presença. E por incrível que parece, eles conseguiram e o caso foi até a notícia nos portais da época. Surpreendidos por uma forte corrente de ar que levou rapidamente nossa homenagem aos céus, os diretores nada puderam fazer. Começou com muita neblina e aos poucos o sol foi aparecendo. Bom, agora não tem sol aqui atrás não, cara. É, pois é, né? Aparecendo! Apareceu! Aqui! Mostra lá, mostra lá! Conseguimos, 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 conseguimos! E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Foram muitos os repórteres que passaram pelo pânico. E certamente o Charles Henrique Pedia foi um dos mais queridos pelo público. Parabéns no meio! Porra! O celular! O Alan, depois de... Alan, a gente tá trabalhando, né, Alan? Desculpa! Ele soltou um... Você soltou um pum, cara! Você tá atrapalhando a reportagem dos outros? Mas é que ele... Fala, ele atrapalhou com cheiro! Estou tomando a bomba nuclear! Amigo do céu! Que sofrimento! Ah, que nojo! Na época, o pânico ficou conhecido entre muitos famosos por ter um humor pesado, invasivo demais. Então eles decidiram ir a algumas festas fingindo que era o do CQC. E algumas pessoas falavam que tinha um humor inteligente. Vocês têm um humor inteligente e vocês respeitam as pessoas. Porque tem aquele outro humor que agora tá junto com vocês. Um abraço, CQC. Vocês são demais, cara. Adoro o programa de vocês. Um abraço pro pessoal do CQC. Programa super legal. Quando posso, assisto. Valeu, obrigado! Valeu! Iris Bruce, aqui no CQC. Outro quadro que fez sucesso no programa foi o do Bola, contando os finais dos filmes que iam passar naquele dia na Globo e na SBT. Tudo isso com belíssimas fitas VHS na mão. E agora vamos ao final dos filmes. Vamos lá! SBT, sessão das 10 hoje. Alta velocidade. Exatamente. Stallone. É a última prova da Fórmula Kart. O mocinho, ele ganha, se torna campeão. O Stallone, ele chega em terceiro com a suspensão quebrada, mas andando na boa. Certo. A suspensão arrebenta, mas ele vai, beleza, correndo com o carro. Você vê o final do filme que ótimo que é. Muito bem. Ah, mas não era só de filme que eles davam spoiler, não. Nessa época, meu amigo, valia tudo. Eu queria dizer que nós já temos o final do quadro Acorrentados de Luciano Huck. Exato. Já sabemos quem vai ganhar, já. Então, já temos aqui o ganhador do quadro do Luciano Huck. O quadro do Luciano Huck. Isso foi um spoiler. Pô, mano, é só o final. Relaxa com isso. Fazendo uma zoeira com o quadro Gordo Visita, lá da MTV, eles inventaram o Bola Visita, que até a casa dos famosos, mas quase sempre ele era ignorado. Então, o Bola, ele foi fazer uma gravação, ele só rola. Mas o pante do quadro é que o Bola nunca deixava barato e quase sempre passava dos limites na zoeira. Isso, meu. Quero ver é o seguinte. Eu dei que eu vim com o carrinho e apertar o controle remoto e entrar na casa, tá? Olha o tamanho do muro, filho. E tá firme que eu chacoalhei. É só com britadeira e picadeira, velho. Não me atendeu, né? Bração, que cor. Tá chegando, tá chegando. É que daqui eu nem enxergo. Mas ele tá... Ele tá chegando, velho. Tá chegando, ó. Não ri, bicho. Não ri. Agora ele pegou pesado. É, pegou pesado mesmo, né? E como eu esqueci do dia em que eles chamaram o grupo Banana Split pra cantar e dançar no programa, mas colocaram uma música clássica por cima. Banana Split cantando aqui no Pânico pra você. É, pegou pesado mesmo. Você está com as suas cordas bacanas e camadas? Mas o momento clássico do programa, eu diria até um dos melhores momentos do Pânico. Quando colocaram dois sósias do Vin Diesel frente a frente, onde cada um achava que ia se encontrar com o Vin Diesel de verdade. Ele tá aqui no Brasil, o Vin Diesel original. Nós vamos ligar para sósias do Vin Diesel. A gente vai ter que convencer esses caras que o Vin Diesel topou fazer uma entrevista com o Pânico e que a promoção é ele conhecer um sósia aqui no Brasil, certo? Só que não. Na verdade, os sósias vão se conhecer. Pode puxar a cortina. Outra coisa que o Pânico conseguiu fazer naquela época foi criar memes. Num tempo em que isso meio que não existia. Muito influenciado pela própria edição que eles faziam. Eu não entendi o que ele falou. E foram muitos os memes que estão até hoje no linguajar do povo. E o Zina. Esse foi outro que criou um dos bordões mais falados daquela época. Quem nunca chapuletou a própria coxa ou até tomou um tabefe do amiguinho na escola depois da febre Antônio Nunes. O negócio pegou tanto que ganhou até a musiquinha. E por falar em tapão, outra febre que invadiu as escolas foi o bendito Pedala Robinho. Indo mais a fundo no Baú do Pânico, lá no início, eles ainda eram mais punk rock. O que era bem evidente em quadros como A Hora da Morte e Momento Amy Winehouse. Quem também deu o que falar foi o impostor Daniel Zuckerman que colecionou dezenas de infiltrações dos mais diversos eventos. Quem não se impressionou ao ver o anti-herói sentado no Staples Center? Nas homenagens ao finado Michael Jackson. Quem não comemorou ao ver nosso craque invadir a final da Copa do Mundo na Rádio? E quem não sonhou em dar um prêmio ao homem que conseguiu penetrar no Oscar? Outro quadro que era uma esculhambação era o Dia de Tristeza. Uma paródia com o Dia de Princesa, onde eles levavam milionários para passar uns perrengues. Desse jornal aí, mendigo. Aquele é o seu pássaro, cuidado com o nosso pássaro que tá ali, tá? Parece que tem um cocô de galinha. É o quê? Um cocô de alguma coisa aqui. Não, que isso, imagina, mano. Tá confortável aí, Chiquinho? Desconfortável, meu Deus do céu. Você já andou numa limuzine como essa? Nunca na vida e espero nunca andar, sabe? O que que é isso aqui? Nunca comeu galinha? É, humana sim, é, mano. E entre uma presepada e outra do Fred Mercury prateado pelas festas Brasil afora, veio também o Amaury Dumbo, personagem do Carioca, que ficou imortalizado pelos presentes nada tradicionais que distribuía pros famosos. Você viaja muito com o CUN, fazendo os seus shows? Sim, com os shows ou sem shows viajo muito. Vira e mexe o instrumento, dá aquela lascada no avião, bate, esparra ali. É um problema crônico, porque o violão ocupa mais espaço, tem que remanejar as mochilas. Dumbo Bazar vai presentear você, nunca mais você vai ter problema com seus instrumentos em viagem. Por favor, que entre o rolo de plástico bolha! Você embala seus instrumentos e fica à vontade e vai curtir sem estragar o seu violão. É o melhor do que nada. É claro que são muitos dos momentos absurdos, divertidos, insanos que rolaram no pânico. Foram muitos anos na TV, então não daria pra falar tudo num vídeo só. Mas qual momento faltou pra você nesse vídeo? Comenta aqui embaixo, faltou teu momento. Aliás, eu gostaria muito de agradecer o Rodolfo, que ajudou na pesquisa desse vídeo. Valeu, Rodolfo, tamo junto. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei, compartilha com a galera, com seus amigos que assistiam Pânico naquela época. E não deixe também de se inscrever no canal, caso você seja novo por aqui. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço, nojo aqui e foi! Valeu!